Bom dia galera! Eu já estou aqui fazendo a minha caminhada matinal. Cara, eu gosto de motocicletas, mas caminhar também é muito bom. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo aí, né? Que 2021 seja um pouco melhor aí, vamos ser mais realistas, porque 2021 não vai ser o ano que a poeira vai assentar totalmente não, mas já vai melhorar bastante coisa, né cara? E pedir também um minuto de silêncio aí para 2020. É muito triste ver tantas empresas e empregos que morreram em 2020 por conta dessa pandemia mundial, por conta da ganância humana, né? Tudo é por dinheiro nesse planeta aí. Essa aqui ó, é a rodovia dos Romeiros. Aqui todo mês de junho acontece a Romaria de Trindade. Isso aqui lota rapaz, é bonito, viu? É muito bacana, eu vou todo ano a pé. Gosto muito de fazer essas caminhadas assim. E hoje o vídeo vai ser assim, ó, na base do trekking, irmão, do hiking, irmão, que passa. Vamos acostumar com essa ideia. Porque o ano que vem é o que mais vai ter. Eu lamentei muito a morte de muita coisa esse ano de 2020, viu cara? Não só além das grandes empresas de amigos meus e tal, os vários empregos gerados ali das pessoas que reclamam dos empregos, mas acabaram perdendo seus empregos, né? Mais ainda, lamentar as mortes dos nossos entes queridos que se foram aí. Isso sim é uma coisa que nem se compara com o materialismo e tal. É lamentável mesmo, meus sentimentos a todos vocês que perderam alguém aí em 2020. Valeu? Mas bola pra frente, vamos tocar que a vida segue. Nós estamos aqui firme e forte. Deus se deixou nós aqui é porque tem algum objetivo para nós outros. Vamos seguir adelante, irmão. Fé em Deus que vai dar certo. Irmão, sabe aquela música que fala assim, E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Essa música existe, não é de à toa não. É o nosso tema do vídeo hoje. Climas, quando ir em cada país, em cada região aí da América do Sul. Ah, rapaz, deixa eu contar uma novidade pra voz me ser. Eu comprei uma GoPro 9. Eita nóis, irmão. Uma GoPro 9, sim, cara. A minha última GoPro era a 6. E eu acho que eu vou sentir uma diferença muito boa aí com essa 9 que tá chegando. Principalmente a questão de estabilidade, né? Fica... Nos vídeos. Não, irmão, não vai ter isso mais, não. Muito bom. Eu tô filmando agora com o celular, tá? Eu comprei lá no Paraguai, então deve estar chegando nas próximas semanas aí. Um amigo meu foi lá. Cara, R$2.300,00. Lá no Paraguai. Aqui, você não acha por menos de R$4.500,00, R$4.000,00. Mais precisa é Ruelas. Você tá com tanta falta de dinheiro pra viajar o ano que vem e tá gastando dinheiro à toa com esses trens? Não, gente. Não é dinheiro à toa. É a minha ferramenta de trabalho. Igual eu já falei. Não economiza com ferramenta de trabalho. Inclusive o dinheiro da minha moto que eu tô vendendo é pra pagar a GoPro 9, o notebook que eu já comprei. E o seguro viagem que eu não vou sem, né? Porque como eu já falei nos e-books aí, eu vou trabalhar como nômade digital o ano que vem. Fazendo o vídeo. Principalmente aí, o meu foco será meu canal YouTube. Eu espero que tenha muito certo. E outras coisas mais, né? Que nômade digital, existem M's. Trabalhos que você pode fazer enquanto viaja no mundo aí. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, que eu já falei no vídeo anterior. E eu acho que eu tenho que falar quase em todos os vídeos. Isso aí é sobre esse bug. Não é bug, né? É do YouTube. Não entregar notificação pra todos os inscritos meus aí. Eu falo isso porque apenas 0,5% a 1% somente dos meus inscritos estão tendo acesso aí aos meus vídeos. Recebendo as notificações. E isso é uma lástima, né, cara? Eu sinto muito por isso. Mas não é só um erro do YouTube. Porque, pensa, é uma ferramenta que vai gerenciar bilhões de notificações. Tipo assim, a cada momento ali, né? Não é nem por dia. É muita coisa, coitados. E uma forma que eles resolveram isso foi criar esse sininho aí. Então, o YouTube, o algoritmo dele, ele dá preferência pra entregar primeiro pra quem tá com o sininho ativado. Então, entra lá no meu canal. Vai lá no sininho lá do lado do botão inscreva-se. Que se você já tá inscrito, só clica no sininho. E ativa lá para todas, né? Se tiver ativado, clica nele. Clica de novo pra dar um refresh e tal. E aí tem resolvido esse problema. Bacana, né? Eu sempre crio meus roteiros baseados na chuva. Tudo que você faz debaixo de chuva acaba empetecando tudo. Seu turismo não vai ser muito 100%, né? E como o meu dinheiro não é lixo e o seu também não é, eu acredito que vocês também façam um roteiro, crio de vocês, fora de invernada, nevasca, chuva, essas coisas todas, né? É o famoso e se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol. É pra lá que eu vou. Porém, em nossa América do Sul, ela é tão grande o território que não dá pra ser 100% com esses esquemas aí, né? E além da chuva também, é evitar nevasca. Porque, mano, com nevasca é pior ainda. Eu conheço frio extremo e calor extremo. Já peguei tipo menos 15 a 54. Eu acho que não dá pra contar muito com a certeza que se vai chover ou vai fazer nevasca ou não, né? Cara, esse clima nosso anda muito louco. É, às vezes o pessoal deixa pra ir, por exemplo, no Atacama, em época de seca, chega lá, pega chuva, ou nevasca, ou a aduana tá fechada. Mas dá pra diminuir muito aí essas dúvidas aí, né? Com essas dicas do Prezi. E já passa pro seu amigo esse vídeo aí, já compartilha, se inscreve no canal, porque vale a pena aí, mano. Ajuda aí o Prezi aí. Vamos crescer esse canal aí, mano. Uma outra coisa que eu devo salientar também, deixar claro, é que eu vou ter que excluir o Brasil dessa lista aí. Por razões óbvias, né? A gente já conhece o Brasil, sabe, cada um sabe quando que chove ou quando não chove em cada região. E outra que esse território brasileiro é enorme, né, cara? Na mesma época que é época de chuva aqui no centro ou no norte ou lá no sul, já é diferente. E vice-versa. Bom, então vamos começar com a nossa listinha aí, né? Começando com a nossa vizinha argentina aí. Eu fiz uma colinha aqui pra ter muita coisa pra falar, né, mano? Aqui nós temos a Argentina. Como ela é muito extenso o território, vamos pegar ali a região da Patagônia, que é mais do sul. A janela temporal pra você ir ali, pra evitar principalmente nem chuva, nem tanto chuva. É as nevasca, tá? É entre novembro e abril, que são as melhores épocas pra você descer pra lá. Não é porque é época de nevasca que não vai ter turismo. Tem sim, índios bons ainda. E ainda sobre a região da Patagônia, uma coisa que deve ser lembrada aqui é a Ventania da Patagônia, mano. Vocês acham que é só um ventinho forte que te contaram de forma exagerada, mas não é não. Eu até tenho um vídeo falando sobre isso aí, sobre a Ventania da Patagônia, é algo que mata. Só é bonito, como eu sempre falo, é nas fotinhos e vídeos dos outros, né, os famosos perrengos de viagem. Eu também vou fazer um vídeo sobre meus perrengos de viagem pela América do Sul em breve aí. Já se inscreve no canal, ative o sininho e vai lá, irmão. Mas quanto a essa Ventania, não há muito o que se fazer não, tá? É você dar sorte. Pra isso, existem os aplicativos que vão salvar a sua vida, como o Windy, que eu já falei muito sobre ele. Não vá sem pra região sul ali sem ele. Já mais na região central ou pra cima aqui, tem a região de Bariloche ali, né, que o pessoal deixa muito pra aproveitar Bariloche em época de inverno. Entre junho e agosto, por causa dos esportes de esqui, neve, aquela coisa toda. Mas de moto, é sem graça, mano. Eu passei por ali em dezembro. É dezembro que eu passei por ali e já era bem sol, bacana também, bonito também. Já o norte da Argentina, onde os meses secos são entre julho e setembro. Junho e setembro por ali, mais ou menos. Apesar que as duas vezes que eu passei por ali foi dezembro, janeiro. Mas janeiro já é uma época que chove muito, inclusive dá muitos desastres ali. Inclusive eu peguei um desastre ali na região de Mauaca também. Quando eu achei uma montanha desabou na cidade de Volcã ali, né, mano? Bolívia. Pra você evitar chuva intensa ali, é dezembro a março. Nesse período chove muito. Chile. Chile é a mesma coisa da Argentina, né, cara? Como ele é uma tirinha de norte a sul ali na América do Sul, então é a mesma janela temporal aí da Argentina, né? Como eu já falei. Colômbia. Colômbia você tem menos chuvas entre dezembro e abril, de julho a setembro. Porque é chuva o ano inteiro ali, né? Com exceção ali de Bogotá, que tá lá nas montanhas em alta altitude e acima do nível do mar, você tem, além da chuva, você tem frio intenso. Eu lembro que quando eu saí de Bogotá, eu saí de lá, cara, a sete graus. Meia hora depois eu já tava quase quarenta, numa umidade, um calor fenomenal descendo as serras lá, né? Já no Equador, você tem a época de seca entre junho e agosto. Que bem que na região do arquipélago ali nunca chove, né? Eu passei por lá em outubro. Peguei algumas pouquinhas chuvas, sabe? Mas nada que uma capa de chuva não resolva. Às vezes você tem a época de muita chuva, aí sim é perigoso por causa das montanhas, dos desabamentos, aquelas coisas todas, né? Paraguai. Paraguai chove o ano em quê? Não tem como evitar, mas chove menos entre junho e agosto. Peru. Ah, o Peru é o queridinho das Américas também, né, cara? Mas o Peru, quando se fala em Peru, o pessoal lembra de quê? Cusco, Machu Picchu, Vale Sagrado dos Índios, aquelas regiões que interessa ali saber sobre a janela temporal. Entre maio e agosto é seca. Inclusive é alta temporada. Julho e agosto é mais ainda alta temporada. Tudo é mais caro, explotado de turistas. Fora isso, as chuvas são mais intensas. Entre janeiro e fevereiro, janeiro e março ali chove muito, cara. Às vezes eles até fecham ali o Machu Picchu, né? Por monções de chuvas que acontecem ali, acidentes, essa coisa toda. Então é 20 de janeiro e fevereiro pra ir pra Machu Picchu, porque não vai ser nada engraçado. Ah, mas eu fui em janeiro e não choveu nada. Claro, dá sorte. Porque não, igual aqui, igual em nossa própria região, às vezes é época de alta chuva e naquele dia não tá chovendo. É quando você foi lá, você deu sorte, isso aí, né? No litoral do Peru é sempre seco. Ah, velho, olha aqui, maluco, que louco. Eu tô vendo uma linha de Nazca aqui, maluco, original, feito pelo ET. Já na parte amazônica do Peru, é umidade o tempo todo, é mais chuva. Eu passei por Peru de norte a sul, nos extremos do Peru ali, eu passei no mês de outubro também. Eu peguei chuva e tal, mas nada que uma capa de chuva não resolvesse também. Claro, lembrando que nas montanhas tem sempre a questão da nevasca, do frio, do inverno ali que ataca muito, né? Uruguai. Uruguai não tem muito o que falar, porque é como copiar o sul do Brasil nosso aí, né? Evite o inverno caso você não goste de um frio intenso. E chove, a chuva é distribuída ao longo do ano aí, não é muita coisa, problema também não. Eu passei por lá, peguei uma chuvinha, mas nada tão desagradável, não. Agora os excluídos da América lá em cima, né, mano? Não sei por que que o povo exclui esses lugares tão fantásticos. É a Venezuela, Guiana inglesa, Suriname e Guiana francesa. A região ali, ela chove durante o ano inteiro, mas tem menos chuva entre dezembro e abril. Mas na época que eu fui, eu fui lá em final de agosto, ali em setembro, que eu passei naquela região, por uma indicação de sugestão dos amigos aí que conhecem a região lá, pra evitar as mansões de chuva, evitar chuva. E mesmo assim eu peguei, foi um desastre, não era pra estar chovendo, e choveu e eu... Nada pra fazer tempestade no copo d'água também não. Mas essa região que menos seca, pra lá é igual o Nordeste, né? Entre dezembro e abril, faz de boa, é seca. Olha quem que eu achei perdido aqui em Goiânia, passeando à toa aqui, olha aí. O Zé Ruela, é o Alfredo Souza, secando a cueca atrás da moto, como sempre aí. É do Diário do Mochileiro. Diário do Mochileiro? Tô zoando, Zé Ruela, tô repetindo a dose lá de La Paz, em Bolívia, que eu falei isso, ele ficou puto da vida. Estamos aqui em La Paz, estou aqui na Incai de las Brujas com meu brother, o Alfredo Souza, do Diário dos Mochileiros. Motochileiro. É Diário do Motochileiro aqui, o Alfredo Souza. No tema do vídeo de hoje que a gente tá fazendo aqui sobre climas da América do Sul, conta pra mim qual foi o lugar mais extremo na América do Sul que você já acampou? A gente sabe que você é um cara que gosta muito de acampar em camping selvagem e tal. O mais extremo, sei lá, talvez lá no Cerro Chacautaia, com diarreia, tendo que sair na neve pra aliviar, ou no cemitério que deu menos 13 graus na barraca de manhã. Então esse aí foi o mais extremo. Segue as dicas aí, depois a gente vai falando alguma coisa. Alfredo, boa viagem pra você aí, segue firme e forte, fé em Deus que vai dar certo. Valeu, irmão, bom te ver de novo e a gente se toca mais outras vezes aí. Valeu? Valeu. Então é isso, meus irmãos, obrigado aí por mais esse vídeo. Lembrando que esse vídeo eu extraí aí dos meus e-books, dos meus livros que eu já coloquei ao ar aí. Vou deixar aqui gratuito pra você o link na descrição desse vídeo, pra você baixar o e-book gratuito, onde eu ensino tudo sobre planejamento de viagem, pra você ser o experto em sua própria viagem, fazer seu planejamento, né, economizar com terceiros. Um abraço e hasta semana que vem. Feliz ano novo pra você. Vamos começar tudo de novo. Fé em Deus que vai dar certo. Deus abençoe você e sua família, seu trabalho, inclusive. E bora rodar, irmãos. Dale! Fé em Deus que vai dar certo.